Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Eu estou passando com esse vídeo super rápido para dizer que o primeiro cartão postal já chegou e veio de Boston e quem mandou o cartão postal eu falei que eu ia fazer um vídeo especial só dizendo foi o Daniel Dantas ele falou que mora em Cambridge, Massachusetts e ele é assíduo do canal muito obrigada Daniel ele começou a ver os vídeos por intermédio das irmãs do Brasil e os vídeos que ele mais gostou foram os do Halloween e o do posto de gasolina falou que tem mais amigos que também acompanham os meus vídeos e me desejou os parabéns Daniel, muito obrigada pelo seu cartão postal eu fiquei muito feliz é de Boston, olha que lindo tem os aviões aqui, deixa eu ver se vocês podem ver peraí, deixa eu fechar aqui ó, dá pra ver? muito obrigada Daniel muito obrigada mesmo pelo seu cartão postal e se você ainda não mandou o seu cartão postal pra mim por favor, pode mandar o endereço é P.O. Box 3463 em Pensacola, Florida o CEP é 32516 aqui nos Estados Unidos já tem um vídeo falando sobre isso aí eu vou colocar o link aqui embaixo pra vocês do vídeo onde eu dou o endereço da caixa postal Daniel Dantas, muito obrigada pelo seu cartão postal foi o primeiro que eu recebi muito, muito obrigada mesmo esse cartão aqui é dos Blue Angels que estavam voando sobre Boston que legal porque os Blue Angels aqui em Pensacola se vocês me acompanham eu acho que o Daniel me acompanha por isso que ele me mandou esse cartão aqui tem uma base dos Blue Angels onde eles treinam os voos e etc então muito, 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 muito obrigada pelo seu cartão postal eu quis fazer esse vídeo pra vocês verem que eu tô animada eu quero receber muitos cartões postais até o final do ano tá? vamos fazer um sorteio especial Daniel mais uma vez muito, muito obrigada viu? a gente se vê em breve então beijo tchau tchau